170 nunca? Tô com bastante XP, né? Tô preocupado em upar não, cara. Upar em guerra, assim, é muito chato, tá ligado? Tipo, você upar com os aliados no time já é difícil, velho. Porque, ah, mano, uma hora você pode fazer as praças, outra hora você não pode, tá ligado? Mas que o inimigo aí pegar 40% pra ficar com lápis, eu prefiro nem upar, mano. Se eu for pra um servidor pacificado, eu upo muito rápido, pô. Não digo nem pacificado, velho. É um servidor mais de boa, tá ligado? Acho que eu não tenho porquê não, mano. Ficar sofrendo. Negócio de upar aí é coisa de coitada. Eu acho que a Hopi tem uma arma surpresa ali, os caras tão bussando o Macalã, tá ligado? Aí ele vai ser o Imperador do EU junto com o Nuno lá. Vai sentar um no colo do outro. A Hopi prometeu o Imperador pros caras, os caras vão pegar, mano. EU tá fácil. Agora a PTzinha do EU voltou, né? Queria ter ido junto com eles, pô. Não vou mentir não, eu gosto do EUzinho, hein? O Long Givou, cara, o Nung Givou a Z1, porém ele Givou o Sabuki. O que vai fazer com que ele give o Z1 logo, logo. Cara, pensa comigo, velho. Se os caras não estavam ganhando... Se eles não estavam ganhando bid, quando eles tinham o Imperador, tá ligado? Tipo, pô, os caras tem Imperador, tem Castelo, tem tudo. Os caras não conseguem ganhar os bid defensivos pra tankar, pô. Por exemplo, passou 4 bid, cara. Esse último Castelo, antes do Imperador aí, antes do Sabuki, passou 4 bid, mano. É muita coisa 4 bid. E eles conseguiram perder os 4 ainda. Aí, esquece, né, velho? Tipo, pô, se os caras tivessem esses 4 bid aí pra lutar o Sabuki, eles ganhavam o Sabuki, pô. Você acha que os caras vão bidar agora? Muito difícil, hein? Muito difícil. Na minha opinião, a gente tinha que ficar aqui nesse Azeon aqui, até os caras... Até os caras ir embora, mano. Quanto mais tempo os caras... Quanto mais tempo os caras ficarem aqui, velho, melhor pra gente. Os caras ficando aqui agora, o Gold que eles gastaram aí, vem tudo pra gente. E não é pouco a Gold, não, que eles gastam, velho. Olha o preço das coisas no mercado, tudo caro, mano. O que é isso esse aí? É o Dragon Goku, mano. Eu vou lá, velho. Ah, ok. Salve. Mais preço no Oletron. Lung sair, 2 a 1. Tem que ver, vai seguir até com a região, 1 a 3. Por isso, é difícil o Lung tirar daí. Então, cara, se os caras ficarem aqui, o problema é deles, mano. Quero ver ele segurar todo esse bando de alérgico aí, aqui, mano. Boa sorte pra ele. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o Web Shop do Night Crow. E tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Galera do Mira já conhece. Vamos lá.